Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Hoje aqui no canal, mais uma vez eu trago uma receitinha super deliciosa, viu? Então, fica aí no vídeo aí, se você chegou aí até nesse vídeo, fica e acompanha que vocês vão amar essa receitinha. Então, aqui meus amores, eu tenho caroços de jaca ou semente, né? Aí, o que que eu fiz? Eu já fiz esse preparo, tô com duas aqui pra mostrar pra vocês. Eu peguei elas, coloquei numa forma e coloquei no forno, ficou uns 15 minutinhos pra dar uma porrada. Aí, a gente pega, aí ela, essa casca aqui, eu vou mostrar pra gente, tira uma casquinha branca, tá vendo? Tirar aqui pra vocês verem. Fica bem fácil de tirar. Aí tem essa outra marronzinha também, que você vai e tira. Eu tirei com o auxílio da faca, porque você pode comer também com essa casquinha também, não tem nada não. Aí você tira, né? Aí você vai tirando essa casquinha assim, aí fica, mais ou menos assim, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no copo do liquidificador. Se você tiver o triturador, você pode colocar. Aqui a quantidade, eu tô com essa xícara minha aqui, ela é de 250, ela não ficou cheia. Então, eu vou triturar e vou medir de novo, tá bom? Com muito cuidado. Se for no liquidificador, tritura com muito cuidado pra não danificar seu liquidificador, tá bom? Então, pessoal, já triturei aí, ó. Deixa assim. Eu não deixei muito fininha, não, demais, não. Pra ficar essa crocança aí também. Então, deu aqui, aquela quantidade que eu tô usando aqui, tá dando uma xícara de 200 ml, viu, meus amores? E antes de eu triturar no liquidificador, eu dei uma amassadinha aqui nesse pilãozinho pra ajudar, pra não ter perigo de estragar o liquidificador. Mas se você tiver o triturador, é mais potente, né? Então, vamos dar início à nossa receitinha. Aqui eu tenho um ovos, que eu tenho meio copinho, meu copinho de 200 ml de açúcar, que é 60 gramas, tá bom? E a gente vai misturar aqui. Tem aqui três colheres de margarina, tá? Pode ser a manteiga também, viu, pessoal? Eu tô usando aqui a margarina. Tá em uma temperatura ambiente, eu tirei pra fora, né? Então, ela tá bem macinha, tá bem? E vou adicionar aqui uma pitadinha de sal também, viu? Agora, meus amores, eu vou aqui, eu tenho aqui uma xícara de 200 ml de frocão de arroz. Já vou colocar aqui e vou misturar. Eu vou ver se eu vou usar só essa quantidade, tá bom? Na hora que eu colocar a castanha, se precisar mais do frocão, eu coloco. Vou colocar uma colher de sopa, bem cheia de amido de meia, tá bom? Agora, eu vou adicionar a nota castanha aqui de jaca. Tenho aqui mais outra xícara de 200 ml de frocão de arroz. E vou adicionando, né? Pra gente dar o ponto, pra gente enrolar e fazer os nossos biscoitinhos, tá bom? Vou colocar aqui 50 ml de leite. Então, pessoal, eu vou precisar utilizar mais amido. Vou colocar mais 3 colheres de amido, no total aqui. Então, pessoal, no total aqui, eu acrescentei mais uma colher de amido de meia, tá bom? Então, aqui, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela descansar aí, por uns 5 minutinhos, até 10 minutinhos, tá bom? Pra descansar esse aqui, pra esse frocão, ele dá uma incorporada aqui nessa massa, tá bom? E agora, eu vou colocar o fermento. Meia colherzinha de sopa de fermento, tá bom? Só meia colherzinha. E aí, vamos misturar. Então, misturando aí o fermento bem, tá bom? Com a espátulazinha, ou com a colher, o que você tiver em casa aí. Então, a massa é isso aqui, meus amores. Ela não vai ficar uma massa pra enrolar na mão, não. Ela vai ser uma massa que eu vou formar aqui nossos biscoitinhos, nossa bolachinha, com a colher mesmo. Mas, às vezes, você achar assim, ah, mas eu não consigo acertar, eu fiz, não acertei. Não, quiser que o ponto de enrolar, então, acrescenta mais um pouquinho de farinha de 3. Não de amido mais. Aí, dá o ponto de enrolar na mão. Mas, é desse jeito aqui, faça desse jeito aqui, que vai ficar ótimo, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Então, esse ponto aqui, meus amores, ela fica assim, bem pastosazinha, né? Mas, não é de enrolar na mão aí, ó. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho agora uma forma aqui. Não vou untar a forma, tá bom? Gente, eu vou pegar assim, ó, uma colher. As nossas bolachinhas vai ser formada com uma colher. Coloca assim, ó. Dou uma. Dou uma amassadinha aqui, ó. Vou formando ela. Tá bem bonitinho. Bom, vou fazer todos aqui e trago pra vocês. Então, aqui, vamos finalizar a última aqui. E, desse jeitinho aqui, a gente vai colocando. Aí, amassa assim, ó. Tá vendo assim, ó? Dá uma amassadinha. Aí, que legal. Bom, hoje a gente vai levar pro forno, que já tá pré-aquecido ali, tá bom? E voltamos. Então, meus amores, tá prontinho a nossa bolachinha. Então, fica... Vai de forno pra forno. No meu, que ficou, mais ou menos, quase 20 minutinhos. Mas, vai depender do forno. Tem forno que é muito potente. Você tem que deixar ele no mais baixo. No 180 graus. E, às vezes, até 15 minutos já fica pronto. Tá bom? Então, aí a gente tem que deixar esfriar, né? Eu ainda deixei ele lá dentro do forno um pouco. E depois eu tirei pra fora pra poder... Porque ele fica bem, bem crocante mesmo. Se eu for tentar tirar ele frio, ele quebra. Olha aqui que maravilha, gente. Aí, ele fica moreninho, mas não frio, ele fica mais claro aí por cima. Então, eu tô usando aqui a espátula pra até ajudar pra não quebrar, tá bom? Fazendo assim. A espátula. Vou tirar aqui e volto. Prontinho aqui no nosso recipiente. Coloquei uns aqui do lado, pra vocês verem como que fica. E assim. Gente, eles ficam bem crocante mesmo. A bolachinha fica bem desmanchando mesmo. Bem delicada mesmo. Gente, olha aqui, olha que maravilha. Olha. Muito bom, gente. Pra quem gosta daquele saborzinho assim, amanteigado. E também os caroços da jaca. Tem um sabor sensacional, maravilhoso. E, então, junto com o flocão, dá uma crocrança. Quem gosta de algo crocrante, machigado. Então, essa receita aqui fica top, viu? Eu mesmo gosto muito. Ficou muito bom mesmo, pessoal. Então, se você estiver gostando, já deixa um joinha aí pra mim, pra fortalecer o canal. Tá bom? Compartilha aí também. Comente aí nos comentários que tipo de biscoito, que bolachinha que você mais gosta. Tá? Se você fazer ela aqui, coloca aí falando se deu certo, como que ficou. Tá bom, meus amores? E também se inscreva no canal se não é inscrito. E ativa o sininho também, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo para cada um. Tchau. Tchau.